Qual é a relação entre estresse e ansiedade? Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade, junto com a Sandra, minha parceira de trabalho. Nós estamos aqui para ajudar você a conhecer a sua ansiedade, controlá-la e se livrar dela para sempre, definitivamente. Olha, o que estresse tem a ver com ansiedade? Bom, a primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que o estresse pode ser um precursor da ansiedade, ou seja, ele pode desencadear um quadro de ansiedade. Acontece que o estresse, em princípio, ele é positivo, porque quando estamos sob estresse, nós tendemos a ficar mais focados, preocupados em entregar um resultado e isso é bom. E como é que isso acontece no nosso organismo? A primeira coisa que o estresse faz, ele traz o aumento da produção de um hormônio chamado cortisol, que é exatamente útil para essa situação. Mas quando o estresse se prolonga por muito tempo, é intenso, essa mesma produção de cortisol começa a trazer danos, inclusive, para a nossa saúde, porque o aumento descontrolado do cortisol pode debilitar o nosso sistema imunológico, pode aumentar a irritabilidade, dificultar a concentração. E nós vivemos tempos modernos, nos tempos modernos existe uma avalanche de informação o tempo inteiro, o mundo está globalizado, o mundo está digital, as mídias sociais, as redes sociais, e isso faz com que a gente tenha um fluxo muito intenso de informações na nossa direção. E isso é estressante, por incrível que pareça. Quando estamos sob estresse durante muito tempo, os nossos pensamentos tendem a ficar mais desorganizados, se apresentar para a gente de forma caótica. Por quê? Todo esse acesso à informação, que é uma coisa positiva, principalmente a informação de qualidade, é algo positivo, ajuda no progresso, ok? Mas quando nós acessamos informações, nós precisamos também de um tempo para processar essa informação. E esse tempo é particular, cada um tem o seu. Mas, quando estamos diante de uma enxurrada de informação, não, nós não temos tempo para processar tudo isso. Aí fica aquela sensação esquisita, né? O dia continua com 24 horas, a gente cheio de coisas para processar, de afazeres, de informações caindo o tempo inteiro nos nossos ouvidos, atropelando a nossa mente, os nossos pensamentos, e isso começa a trazer prejuízo para nós. Um deles é que aumenta a preocupação, aumenta a irritabilidade, como eu falei agora há pouco, traz dificuldade para dormir e nós começamos a perder qualidade de vida. Aquela sensação esquisita de que, embora o dia tenha 24 horas, nós não estamos vivendo direito, nós estamos apenas passando pela vida. Bom, esse é um sinal de alerta. Se você se identifica com isso que está sendo dito aqui, pode ser que tenha por detrás disso já um quadro de ansiedade. Ansiedade aumenta o afluxo de pensamentos, agita a mente, e pode ser que você esteja num quadro de estresse, entrando para o quadro de ansiedade. Ok, é importante tratar. Com relação ao estresse, aprender a gerenciar o estresse. Encontrar para você momentos de silêncio, de contemplação, meditação, tudo isso vai te ajudar a gerenciar e também compensar o estresse. Para compensar, é legal você fazer atividades que sejam prazerosas para você, que sejam bem diferentes daquilo que você faz no seu dia a dia, isso te ajuda a gerenciar e compensar o estresse. Para a ansiedade, é importante tratar a ansiedade na raiz dela. Existem programações mentais negativas que estão na base da sua ansiedade, mesmo que você não tenha consciência disso, isso precisa ser tratado. E existem tratamentos que vão lá, exatamente na raiz da sua ansiedade. Ficou curioso, curiosa sobre isso? Entra lá no nosso site, o www.chegademediansiedade.com.br para conhecer os tratamentos que eu e a Sandra desenvolvemos para te ajudar a se livrar da sua ansiedade para sempre e ter uma mente muito mais tranquila e viver com menos estresse também. Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, os seus comentários. Se você tiver perguntas, deixa aí pra gente também nos comentários que nós vamos responder pra você. Aproveita, compartilha esse vídeo, porque assim outras pessoas vão ter acesso a essas informações que são informações de qualidade. Gratidão e foca no que funciona!